Olá pessoal, esse é o canal Atesanato J7, muito obrigado pela presença e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como faço essa tampinha aqui, que é feita com o bico de detergente, a garrafa de detergente com a tampinha normal de refrigerante. Essa daqui foi com a garrafa de água mineral, mas tanto faz. E esses bicos aqui pessoal, é de uma garrafinha que é difícil encontrar. Ah, então não vai ser fácil todo mundo achar essa daqui, né, para vender. Então essa daqui é mais fácil de encontrar, por isso que eu estou ensinando. E aproveitando também, já vou mostrar outra ideia aqui, que vocês vão gostar bastante, que é essa garrafinha aqui. É a garrafa que vira o copo, né. Vou abrir aqui, ó, fica o copo. Então essas são duas ideias simples pessoal, por isso que eu vou fazer as duas aqui nesse vídeo, tá bom? Então já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o comentário, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso é importante para o crescimento do canal. Fico muito agradecido. Se você quiser ser membro do canal e fazer parte do nosso grupo no Telegram, você faz seu cadastro e me manda mensagem no WhatsApp. O WhatsApp meu vai estar aparecendo aqui na tela. É só mandar mensagem que eu vou te responder, tá bom? Então obrigado a todos e vamos lá em início a mais uma aula. Muito bem pessoal, vou começar mostrando como é que eu faço essa parte aqui de cima. E é uma ideia bem simples, mas apesar de ser bem simples, é uma ideia única aqui no YouTube. Então esse é o primeiro vídeo ensinando a fazer. Aí você que tem um canal também aqui no YouTube e quiser fazer, aprender e quiser fazer para mostrar para o seu público como faz, pode ficar à vontade, tá? Só não se esqueça de mencionar onde você aprendeu, tá bom? E na verdade pessoal, essa parte aqui já é pronta. É só pegar a garrafa certa, tá bom? Eu uso essas garrafinhas aqui, ó. Acho que é Gatorade o nome. Aqui tem bastante delas, né? Espero que para você seja fácil de encontrar delas também. Aí você vai cortar igual eu cortei essa. Não cortei muito o retinho não aqui, mas depois eu arrumo. É só cortar, pegar a garrafa, cortar. Deixa eu tirar esse plástico aqui para vocês verem. Vocês vão cortar aqui, ó. Abaixo da primeira volta. E essa volta aqui que vai dar a pressão para não sair a água, tá bom? Então eu cortei essa aqui, ó. Vou botar aqui para adiantar o vídeo. Depois eu corto ela certinho, tá? Aqui vai entrar bem apertado. Bem apertado mesmo, pessoal. E tem que ser assim. Senão sai a água. Aqui, ó. Eu vou colocar água dentro e deixar aqui para vocês verem que não vai sair. Então, pessoal. Aqui não vai ter vazamento de água. Tá vendo? Entrou bem apertado. E tem que ser assim. E o bom é que dá para qualquer tipo de copo. Se for feito com essa borda. Por exemplo, esse copo aqui, ó. Vai dar certinho também, ó. Não vai entrar apertado, mas tem que ser assim. Depois eu vou cortar aqui certinho. Igual essa daqui. Aqui eu vou colocar água dentro para vocês verem. Deixa eu guardar essa caneca aqui. Eu estou com água nessa garrafa. Aqui, pessoal. Não tem possibilidade de vazar. Pela pressão que entrou aqui. Então, aqui. Só fechar, ó. Essa tampinha. Você pode estar fazendo igual eu vou ensinar essa daqui. Tá bom? Ó. Com uma garrafinha. Não solta, pessoal. Não solta de jeito nenhum. Só se você puxar. Tá bom? Vou deixar aqui para vocês verem que não vai ter vazamento até o final do vídeo. Pode deixar por muito tempo. Não vaza, não. Pronto, pessoal. Essa foi a primeira ideia, tá? Bem simples. Então, vocês viram. Aí só vai pintar combinando com o adesivo. Né? Vocês pintem aí combinando com o adesivo. Não dá para colocar o adesivo grande. Mas dá para colocar um pequenininho aqui redondo. Para combinar, tá? E a tampa vocês fazem igual eu vou ensinar essa daqui. Já estou até com as coisas aqui. Ah, e também vocês passam verniz. Para dar mais proteção, mais durabilidade. Essa daqui, ó. É a minha. Então, ainda eu vou vernizar ela. Que eu uso para pedalar. Então, tem que estar bem protegida. Tá bom? E para fazer essa tampinha aqui, eu vou precisar dessas coisas aqui, ó. Apesar da tampa, essa aqui é de água mineral. Mas vocês podem pegar uma de refrigerante. Então, uma tampinha. Mais uma tampinha de detergente. Então, eu vou usar só esse bico. O isqueiro. E a tesoura. Vou usar essa esparavuzadeira aqui. E uma broca. Acho que essa broca aqui é de 8. Peguei ali mais ferramenta que eu tenho, mas não tenho certeza, pessoal. Então, mas eu acho que seja de 8. Então, são essas coisas, pessoal. Nem a cola eu vou usar, tá bom? Ah, vai usar também esse negocinho preto que tem aqui. Da garrafa. Acho que estava caindo em algum lugar aqui. Eu vou achar. Pessoal, não achei não, mas tem esse aqui. Também dá certo. Vou tirar ele. Tá? Essa peça aqui, ó. Vamos usar ela. E só. Vamos lá. Começar aqui que é ligeiro. Muito bem, pessoal. São só essas coisas aí. Bem pouca. Então, eu vou pegar a tampinha, ó. Vou furar ela bem no meio aqui. Com a broca. Colocar assim, ó. Fazer isso. Como é que eu sei fazer isso, ó? Então, eu furei assim, ó. Acertei. Tá no meio mesmo. Então, eu só seguro. E furo. Pronto, pessoal. Fiz esse buraco aqui, ó. Então, agora eu vou usar o bico aqui, ó. Pra colocar aqui por dentro. Vou logo tirar ele. Aqui, pessoal. Só que aqui eu vou ter que cortar. Desse jeito aqui, ó. Pronto. Pronto, agora já dá, ó. Pessoal, antes de fazer o que eu vou mostrar aqui, vocês conferem. Tá vendo? Esse fica aqui, que é o que fica fora. Ele é o mais largo, né? Ele tem que tá cabendo aqui dentro, ó. O buraco. Quando vocês fizer aí, vocês conferem isso. Porque senão, depois ele não vai trancar. Vai ficar aberto. Tá bom? Porque assim, ó. Quando eu coloco essa ponta aqui, por dentro. Se ele descer só até aqui, ele não vai trancar. Ele fica aberto. Então, ele tem que descer, ó. Já pode colocar ele. Eu vou colocar. Tem que descer até topar embaixo. Na parte que tá aqui dentro. E não só na tampa preta. Tá bom? Então, vocês conferem isso. Então, eu coloquei ele aqui, ó. Aqui eu vou... Pode colocar em cima de uma coisa assim. Pra dar um apoio melhor. Tá? Aqui eu vou fazer com fogo. Vai lacrar aqui. Já alterei a posição da câmera aqui. Pra você visualizar melhor. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Aqui vocês tomem cuidado pra não pingar dentro do bico ali. Onde sai o líquido. Tá bom? Então, eu vou colocar o fogo. Desse jeito, ó. Vai pingar na beirada, pessoal. Mas bem no meio. E não deixa de pingar, não, tá? Olha lá. Pingou um. Não sei o que aconteceu. Dois. Aqui já deu. Tá? Tentem não deixar pingar, igual pingou aqui. Vou ver o que aconteceu. Mas acho que não encolheu, não. A parte que saiu líquida. Então, pessoal. Ficou desse jeito, ó. Deu dois pinguinhos lá dentro. Vocês tentem evitar não pingar, tá? O meu aqui pingou dois, mas... Dá pra colocar um papelzinho ali. Uma proteção. Depois tirar, né? Fica melhor. Bora ver aqui. Deixa eu puxar ele pra fora. Ver se estragou. Estragou não. Só ficou um pouco preto. Mas não tem problema, não. Dá pra colocar uma proteçãozinha aqui, igual eu falei. Fica melhor, tá bom? Então, é assim, pessoal. Se vocês quiserem, antes de fazer o que eu mostrei agora, vocês podem pintar a tampinha, né? Personalizar, fazer alguma coisa. Tá bom? Tá bom? É a que vocês podem fazer com essa tampa larga aqui, ó. Essa tampa aqui, ela é mais larga. Mas também dá certo. Fazer a mesma coisa, tá bom? Essa daqui é pra... Pra essas garrafinhas aqui, ó. Pessoal, essas foram as duas ideias de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O que consigam fazer aí? Pra vender ou pra usar. Se vocês quiserem fazer. Espero que consigam fazer, tá bom? Agradeço a audiência de todos. E se você tiver interesse em comprar adesivo ou arte em PDF, a gente tem disponível pra vender. O link do grupo das artes vai estar aqui na descrição do vídeo. E também o WhatsApp do atendimento, tá bom? Agradeço demais a todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.